O plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que prevê isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por pessoas com complicações ou sequelas decorrentes de Covid-19. A matéria vai ao Senado. Pelo texto aprovado, a isenção deverá ser concedida com base em conclusão da medicina especializada e valerá mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou concessão da pensão. O benefício valerá a partir de 1º de janeiro do ano posterior à publicação da lei. Clédson com informações para a Rede Web TV, a sua TV online. Clédson com informações para a Rede Web TV, a sua TV online.